Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Salmo 24, 25. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Deus dirige os humildes na justiça. No Advento, nós somos chamados a abrir o caminho ao Senhor, e do outro lado, é Ele que nos ensina como deve ser esse caminho. Vossa verdade me oriente e me conduza. A docilidade aos mandamentos do Senhor é o chão da nossa vida. Dá murro em ponta de faca quem constrói sua vida sem Deus, fora da lei de Deus. Caminhar na justiça significa ser fiéis ao nosso relacionamento com Deus, à nossa aliança com o Senhor. Salmo 24, 25 A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em Ti me refugio. Que eu não fique decepcionado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não fiquem desiludidos os que em Ti esperam. Fique confuso quem é infiel por um nada. Mostre-me, Senhor, os Teus caminhos. Ensina-me Tuas veredas. Faz-me caminhar na Tua verdade e instruí-me, porque és o Deus que me salva e em Ti sempre esperei. Lembra-te, Senhor, do Teu amor e da Tua fidelidade desde sempre. Não recorde os seus pecados da minha juventude e as minhas transgressões. Lembra-te de mim na Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso indica aos pecadores o caminho certo. Guia os humildes na Sua justiça, aos pobres e ensina seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade, para quem observa a Sua aliança e seus preceitos. Por Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Qual é o homem que teme o Senhor? Indica-lhe o caminho a seguir. Ele viverá feliz, sua descendência possuirá a terra. O Senhor se faz íntimo a quem o teme. Dá-lhe a conhecer a Sua aliança. Tenha os olhos fixos no Senhor, pois Ele livra do laço o meu pé. Volta-te para mim e tem misericórdia, porque só o sol é infeliz. Alivia as angústias do meu coração. Livra-me das aflições. Vê a minha miséria e a minha pena e perdoa todos os meus pecados. Olhe os meus inimigos, são tantos, e me detestam com ódio violento. Protege-me, dá-me a salvação. Sob a Tua proteção eu não fique desiludido. Integridade e retidão me protejam, pois em Ti confiei. O Deus, livra Israel de toda a Sua aflição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se faz íntimo a quem o teme. Dá-lhe a conhecer a Sua aliança. Tenha os olhos fixos no Senhor, pois Ele livra do laço o meu pé. Mostra-me, Senhor, Teus caminhos. Faz-me conhecer a Tua estrada. Deus dirige os humildes na justiça e aos pobres se lhe ensina o Seu caminho. A liturgia nos propõe a meditação desse salmo como preparação para o Natal que está chegando, porque o sentido mais profundo do Natal acontece dentro do nosso coração. Natal não acontece somente fora de nós, no presépio que os nossos olhos veem e que é bom construir nas nossas casas. Mas o verdadeiro presépio é aquele que está perenemente montado dentro de nós. O Senhor se faz íntimo de quem o teme. Dá-lhe a conhecer Sua aliança. O mistério do Natal começou a realizar-se historicamente dois mil anos atrás numa minúscula cidade da extrema periferia de Israel, no ventre de uma simples moça chamada Maria. Mas continua hoje dentro de você, no ventre do teu coração. O mistério escondido desde a fundação do mundo é a entrada de Deus no mundo, a encarnação de Deus, a presença de Cristo em nós, como fala São Paulo. Antes de mais nada, é necessário entender que Deus não se tornou carne somente naquele pequeno corpinho da criança de Belém, mas Ele entrou no mundo através daquele corpinho. O Natal de Belém, irmãos, significa que Deus se fez carne na vida de cada homem que vem nesse mundo. Deus se fez carne na minha vida, na tua vida, na vida de cada homem que veio e virá. No pequeno Jesus, Deus assumiu totalmente a carne humana, ou melhor, a humanidade inteira, que foi, que virá e que existia durante a sua experiência terrena. O verbo se fez carne, diz São João, e se acampou no meio de nós. Os padres da igreja entenderam isso com grande lucidez e disseram tudo o que o verbo assumiu, redimiu, ou seja, tudo o que Jesus assumiu, salvou. Se da sua encarnação tivesse ficado fora de alguma coisa, então não teria salvação para esta coisa. O Senhor se faz íntimo de quem o teme, dá-lhe a conhecer a sua aliança. Deus é tudo em você, e você é tudo em Deus, não fica fora nenhuma migalha. Deus se fez homem, e o homem se tornou Deus. O Filho Unigênito de Deus assumiu a nossa natureza, para que feito homem, fizessem os homens deuses. Essa é uma frase de Santo Atanásio. O processo da salvação não foi um toque de varinha mágica, mas um mergulho total na carne, uma assunção total da carne, ou seja, da humanidade. A partir de Belém, Deus não é mais o mesmo. Antes Deus não tinha carne, agora tem, e isso é um mistério inacreditável, até escandaloso para o pensamento lógico. Como pode o puro Espírito ser carne, e a carne ser puro Espírito? Como pode o infinito ser finito, e o finito ser infinito? Como pode um homem ser Deus, e Deus ser um homem? Belém marca a irrupção de Deus na história humana. Nos faz bem pensar profundamente sobre isso, porque Belém é muito mais do que aparece na imagem do presépio. Ou melhor, a imagem do presépio nos convida a refletir e entender qual grande mistério está escondido atrás dessa representação. A partir de Belém, não somente Deus não é mais o mesmo, mas eu também não sou mais o mesmo. A partir de Belém, Deus nasce em mim também. Não sou mais eu, mas eu e Deus inseparavelmente unidos, biologicamente unidos, diria Papa Bento XVI, unidos na raiz do ser. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a encarnação. O Senhor se faz íntimo de quem o teme, dá-lhe a conhecer a sua aliança. É claro que ainda não chegamos no céu, mas Natal é um pedacinho do céu que nasce debaixo dos nossos pés. Ainda precisa lutar, exatamente como Jesus, José e Maria fizeram, fugindo para o Egito, para fugir de Herodes. Mas o importante é que Natal está acontecendo. Dizia São João da Cruz, teu amado esposo é o tesouro escondido no campo da tua alma, pelo qual o sábio comerciante deu todas as suas riquezas. O demônio teme a alma unida a Deus, como ao próprio Deus. Nisto tens motivo de grande gozo e alegria, vendo como todo o teu bem, a tua esperança, se encontra tão perto de ti, ou melhor, está dentro de ti, e tu não pode viver sem ele. Aprendam a permanecer em Deus, com atenção amorosa, com calma, sem se preocuparem com a imaginação e com as imagens que ela forma. Assim, as faculdades descansam e não atuam. Recebem passivamente a ação divina. Vamos ler novamente esse trecho que a liturgia hoje nos propõe, que mostra os efeitos da intimidade com Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em ti me refugio, que eu não fique decepcionado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não fiquem desiludidos os que em ti esperam. Fique confuso quem é infiel por um nada. Mostre-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me e tuas veredas. Faz-me caminhar na tua verdade e instruí-me, porque és o Deus que me salva e em ti sempre esperei. Lembra-te, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade desde sempre. Não recorde seus pecados da minha juventude e as minhas transgressões. Lembra-te de mim na tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso indica aos pecadores o caminho certo. Guia os humildes na sua justiça, aos pobres e ensina seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade para quem observa a sua aliança e seus preceitos. Por teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, por maior que seja. Qual é o homem que teme o Senhor? Indica-lhe o caminho a seguir. Ele viverá feliz, sua descendência possuirá a terra. O Senhor se faz íntimo a quem o teme. Dá-lhe a conhecer a sua aliança. Tenha os olhos fixos no Senhor, pois ele livra do laço o meu pé. Volta-te para mim e tem misericórdia. Porque sou o sol e infeliz. Alivia as angústias do meu coração. Livra-me das aflições. Vê a minha miséria e a minha pena e perdoa todos os meus pecados. Olhe os meus inimigos, são tantos, e me detestam com ódio violento. Protege-me, dame a salvação. Sob a tua proteção eu não fique desiludido. integridade e retidão me protejam, pois em ti confiei. Ó Deus, livra Israel de toda a sua aflição. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar os versículos que mais tocam o nosso coração. o nosso coração. Música 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 Chegamos agora a escolher um propósito que nos ajude a acolher Deus no nosso coração. Hacermos uma manjedoura confortável para o menino Jesus que vem. A nossa alma se torna uma gruta onde Jesus nasce e não esqueçamos que junto com Ele que nasce, nós também nascemos de novo. Música 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Música 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 O Senhor se faz íntimo de quem o teme. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Emmanuel Emmanuel Frágil e pequeno Emmanuel Forte e poderoso Emmanuel Força na fraqueza Emmanuel Luz Luz nas trevas Emmanuel Emmanuel Deus Deus no homem Emmanuel O homem em Deus Emmanuel Vida em nossa morte Deus Deus conosco e em nós Deus Deus amor Deus amor Deus amor Deus amor Ó, frágil menino Ó, forte Senhor Ó, forte Senhor Ó, forte Senhor Emmanuel Deus o nome Emmanuel O homem em Deus Emmanuel Vida em nossa morte Deus conosco em nós Quem no mundo Poderá nos separar? Deus, amor Deus, amor Nossos olhos te contemplam Nossas mãos podem tocar Deus, amor Deus, amor Tua fraqueza nos força Tua vitória é o amor Ó, frágil menino Ó, forte Senhor Ó, ó, ó Menino Deus Tu vieste pra vencer Ó, menino Deus Como é doce o Teu chorar É como um grito de vitória De um Rei a triunfar Deus, amor Deus, amor Deus, amor Nossos olhos te contemplam Nossas mãos podem tocar Deus, amor Deus, amor Tua fraqueza é nossa força Tua vitória é o amor Ó, frágil menino Ó, forte Senhor Ó, ó 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 Obrigado.